Policiais federais prenderam hoje Márcio Lobão, filho do ex-senador Edson Lobão do Maranhão, na 65ª fase da Operação Lava Jato. Márcio e o ex-senador são suspeitos de envolvimento em esquemas de corrupção, envolvendo a construção da hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, e outras empresas como a Transpetro, subsidiária da Petrobras. Também foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Segundo o Ministério Público Federal, Márcio Lobão e Edson Lobão solicitaram e receberam propinas dos grupos Gestre e Odebrecht em 50 milhões de reais entre 2008 e 2014. O mandado de prisão foi expedido contra Márcio Lobão porque, conforme o MPF, há indícios de que ele permanecia praticando o crime de lavagem de dinheiro em 2019. O MPF informou que há registros de lavagem de dinheiro em compras e vendas de obras de arte, vendas de imóveis, simulações de empréstimos familiares e movimentação em contas offshore. Edson Lobão e o filho Márcio Lobão já são réus na Lava Jato por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Então, deixar claro, suspeito de envolvimento em esquemas de corrupção envolvendo a construção da hidrelétrica de Belo Monte no Pará. Eu já mostrei aqui nesse programa, qualquer hora eu devia ter lembrado Cleiton Bia, mas qualquer hora a gente mostra de novo. E lá atrás, anos atrás, quando começaram a surgir as primeiras denúncias, eu desencavei, tirei do fundo do meu baú, o vídeo em que o Lula está lá no palanque, Augusto Nunes, dizendo que eu serei o fiscal dessa obra. Não vou imitar ele, não que nem precisa hoje. A obra de quê? De Belo Monte, da usina hidrelétrica lá no Pará. Com o Lula como fiscal da obra, é de estranhar, Augusto Nunes, que tenha havido pagamento de propina para empreiteiro? Não, não. Infelizmente, não. Agora, veja bem, a 65ª fase da Lava Jato. São 65 avanços históricos no combate à corrupção e a operação está longe do fim. para desespero dos parlamentares que um dia hão de perder o foro privilegiado, porque eles perdem a eleição. Está aqui. O Edson Lobão foi despejado do Congresso pelo eleitorado maranhense em outubro, agora, há menos de um ano. Já está ali, conhecendo a prisão ao lado do filho, que também não tem foro privilegiado. Eu, Zé Maria, vou explicar depois. Eu não sei que fim levou aquele Edson Lobinho, se ele ainda continua com algum cargo parlamentar, mas também faz parte de outra quadrilha familiar, né? Mais um fenômeno do Brasil, desses nossos tempos. Antes você tinha família de políticos. Agora você tem famílias de ladrões fantasiados de políticos. Nós temos agora o Lobão, o pai, Lobão Filho, Lobinho e Márcio Lobão. E tivemos, há pouco tempo, a descoberta da quadrilha dos Vieira Lima. Tinha a mamãe metralha que soube educar certinho o Lúcio e o Gedel, aquele da mala de 52 milhões de reais. Eu, hoje cedo, até perguntei para o Zé e eu renovo a pergunta. Eu não sei se não é o caso de criar uma metodologia uniformizada para que todas as mamães bandidas e pais criem seus filhos para que eles sejam, quando crescerem, como os Lobão e como os Vieira Lima. José Maria Trindade. Pois é, Augusto. Eu até disse aqui que a mãe dos Vieira Lima, né, seria processada por uma tipificação criminal diferente, que é a gestação de quadrilha. Até ela estava envolvendo. Olha, essa história da usina de Belo Monte, dá até vontade de chamar a usina Belo Monte de dinheiro, viu? Quando o Lula falou que ia fiscalizar, ele sabia o que estava falando, sabia mesmo. Para se ter uma ideia, logo ali depois desse discurso, em 2014, o projeto original teve um acréscimo com aditivos do preço das turbinas em 700 milhões de reais. E logo em seguida, no ano seguinte, 2015, teve mais aditivo contratual. E o Tribunal de Contas da União, em 2016, chegou à conclusão que a usina Belo Monte, que eu gosto de chamar de usina Belo Monte de dinheiro, teve um superfaturamento em 3 bilhões e 383 milhões. Eu vou repetir aqui, 3 bilhões, 383 milhões de reais em superfaturamento, quer dizer, acima do projeto original e suspeito. Isso, quem determinou, quem definiu, foi o Tribunal de Contas da União, considerou a obra irregular e sugeriu, porque só isso que ele pode fazer, apesar de se chamar tribunal, não é um tribunal, não determina, né? E o Congresso continuou mandando dinheiro para essa usina Belo Monte. Olha, Augusto, esse episódio de hoje, né, dessa nova operação da Polícia Federal, soou por aqui, de novo, aquele alarme que os políticos estão acostumados a ouvir, mas que agora parou um tempo, né? Que aquele medão de toque-toque na porta, às 6 da manhã, comandado de busca e apreensão e de prisão. Isso porque tudo indica que a Lava Jato não parou e todas as repercussões da Lava Jato estão indo em frente. Para você ter uma ideia, Augusto, o Edson Lobão, ex-senador, ex-ministro, está sem foro privilegiado. O Lobinho, que a gente chama Lobinho, filho dele, que era suplente dele, não foi eleito na mesma chapa do pai. O pai não foi eleito, ele era suplente e assumia quando o pai virava ministro, ele era o primeiro suplente do pai, o pai virava ministro, ele virava senador. Daí a ideia é de chamá-lo de Lobinho. E também o presidente do PMDB, ex-senador, ex-líder, ex-ministro, Romero Juca, e Valdir Raup, ex-senador, ex-líder do MDB. Os três foram enviados, Augusto, daqui do Supremo Tribunal Federal, para a Lava Jato do Rio de Janeiro. Estão lá sob os cuidados do juiz Marcelo Bretas. Muito bom. E é este o terror deste momento aqui em Brasília. É de novo a ideia. Agora já não tem mais o japonês da Federal, mas os substitutos do japonês agirem. Perfeito. Muito bem. Eu acompanhei a coletiva da Lava Jato a respeito dessa 65ª fase da operação, hoje cedo, e até transcrevi um trecho que um dos integrantes da Lava Jato falou na coletiva, transcrevi no Twitter. E eu vou ler aqui, porque eu considero um ponto muito importante que eu venho abordando há muito tempo nesse programa. Abro aspas. Nos pagamentos de propina relativos ao Odebrecht, Edson Lobão era identificado como Esquálido. Olha o codinome dele. Esquálido. Ele tem aquela pinta esquálida mesmo, né? Edson Lobão era identificado como Esquálido, e os pagamentos na Rua México, lá no Rio de Janeiro, eram efetivados sempre no escritório de advocacia vinculado à família Lobão, onde a esposa de Márcio Lobão mantinha escritório com a família do seu sogro. Fecho aspas aqui para a declaração de um dos integrantes da Lava Jato. E diante dessa explicação sobre os pagamentos de propina para o Lobão em escritório de advocacia vinculado à família, eu repito aquela pergunta que eu fiz aqui diante da delação do Palocci. Deu para entender por que que tentam blindar advogados e escritórios? E eu lembro agora que o Palocci disse à Polícia Federal que o seu assessor Branislav Contic teria usado o escritório do advogado José Roberto Batóquio para armazenar fisicamente recursos em espécie destinados em parte ao custeio do Instituto Lula. Então, quer dizer, é pagamento sendo efetivado no escritório, é escritório sendo usado para guardar recursos de propina, e você vê essas movimentações de vez em quando surgindo no Congresso Nacional e, é claro, notas de repúdio quando a polícia resolve investigar ou transforma em réu, né, o juiz, um advogado, essas notas de repúdio de entidades, como a própria Ordem dos Advogados do Brasil. Imediatamente. Imediatamente elas soltam notas de repúdio. E agora? Que está sendo investigado, então, o uso de escritórios de advocacia para sediar pagamento de propina ou para depósito de propina. Quer dizer, é por essas e outras que a gente vê que tem muita gente querendo blindar esses lugares, Augusto. Eu repito pela enésima vez, o Heráclito Fontoura Sobral Pinto, grande advogado, ensinava que o advogado é o primeiro juiz da causa. Se o cliente for culpado, ele não tem o direito de mentir para absolvê-lo. Agora, os advogados estão indo mais longe ainda, estão agindo como comparsas. Isso é atitude de comparsa. Nós podemos fazer isso alegando a liberdade de imprensa? Isso não existe. Isso não existe. É tão absurdo como isso, como esse exemplo. Se a gente invocasse a liberdade de imprensa para ajudar um bandido a se esconder, por exemplo. Não existe isso. Então, os advogados vão ter que aprender um dia, tomara que chegue logo, eles vão ter que ser tratados como todos os outros. Se eles esconderem dinheiro, eles estão sujeitos às penas da lei. Se eles ajudarem a lavar dinheiro através dos honorários secretos, também vão se submeter às penas da lei. Esse é um dos pontos que foram vetados pelo presidente Jair Bolsonaro, nesta horrorosa lei aí que regulamenta o abuso de poder. Os advogados aprovaram, conseguiram aprovar no Senado Federal uma lei que está agora na Câmara dos Deputados que define as prerrogativas dos advogados e dá a cadeia de até quatro anos para juiz ou funcionário público que desobedecer. Entre elas está exatamente essa blindagem transformando um escritório de advocacia em algo que não existe no Brasil. Em nenhuma lei não há nada que blinde, por exemplo, a presidência da República, o Palácio. Já houve ação no Palácio do Planalto, em Ministério, né? Mas no Palácio do Planalto, também no Supremo e também em outros poderes aqui como Câmara e Senado. E os advogados queriam fazer exatamente. O Roberto Batóquio, o ex-Roberto Batóquio, foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Nacional. Foi deputado pelo PDT, quer dizer, agora veja bem esse presidente do OAB guardando no seu escritório para se ter uma ideia, né? É porque eles tinham essa ideia de que realmente eram inimputáveis. É uma categoria nova. A gente vê, por exemplo, que marqueteiros aí do Lula, o Duda Mendonça e outros marqueteiros, João Santana, foram presos porque receberam dinheiro irregular. Fizeram trabalho, mas receberam dinheiro irregular. O advogado quer continuar, porque hoje é assim, sem justificar de onde vem o dinheiro para os honorários, né? Ou se faz para todo mundo ou não pode fazer esse tipo de coisa para ninguém. Isso é estar acima da lei. Olha, Felipe, é interessante que o Márcio Lobão, ele foi preso, ele já estava sendo processado, investigado e tal. Mas ele foi preso porque ele estava lavando de dinheiro, ou seja, flagrante, né? Ele estava num crime continuado. Ele, em 10 anos, aumentou o patrimônio de 8 milhões de reais para 44 milhões de reais. Esse processo de aumento do dinheiro, ou seja, ele já tinha esse dinheiro mocado, escondido, e aí utilizou compra de obra de arte, onde não existe um valor real, né? Porque é um valor subjetivo. Ele comprava obra de arte, vendia muito mais caro e aí ele incorporava dinheiro. Da mesma forma, imóveis, porque também tem uma dificuldade de definir a valorização de um imóvel. E aí, onde tem muito dinheiro, a polícia desconfia e foi lá e grampeou o rapaz. É isso aí. É bom lembrar que Belo Monte é o símbolo, Augusto Nunes, da aliança espúria entre PT e PMDB, porque eles dividiram aquilo ali para ser justamente um Belo Monte de propinas, que foi a expressão que eu usei anos atrás quando eu gravei o vídeo, inclusive mostrando o Lula dizendo que seria o fiscal dessa obra. Então, essa questão dos advogados é muito importante. Aliás, em fevereiro de 2018, estava lembrando aqui, escrevi o seguinte, Brasil precisa se livrar de corporativismo. Policial que se incomoda com o combate à corrupção policial é honesto? Os honestos de verdade, sejam nas polícias ou em qualquer profissão, incluindo o jornalismo, querem mais é que os desonestos sejam pegos, punidos ou expulsos. Foi isso que eu tuitei. E, Augusto, a gente quer que jornalista corrupto seja preso. E, nesse momento, é muito importante que outros advogados tenham voz no debate público para condenar o uso de escritório de advocacia, que o pessoal costuma blindar, costuma causar maior histeria quando ele é alvejado por qualquer operação, que eles sejam usados para guardar dinheiro para ser sede de pagamento de propina. É importante que os advogados falem, porque senão ficam só essas vozes corporativistas tentando blindar, e que não é só corporativismo, nesse caso. Nesse caso, já é proteção no debate público contra a bandidagem na profissão, Augusto? Exatamente. Precisa acabar esse negócio aí. Nós, jornalistas, eu sou inteiramente favorável à extinção de qualquer privilégio, se é que há algum, se é que reste algum, não existe. Privilégio, não. Direitos da profissão, isso aí é uma outra coisa. Isso é outra coisa. Está tudo previsto em lei. O resto, o que vem a mais, aí não vale. Os advogados formados pelo PCC, e não são poucos, e jamais foram identificados pela OAB, porque a OAB não quer fazer esse tipo de denúncia, advogados formados pelo PCC trabalham, evidentemente, para a maior organização criminosa brasileira. Eles vão visitar os clientes, o que é que eles fazem? Eles levam e trazem recados, eles são mulas dos prisioneiros, dos integrantes da quadrilha, eles levam droga para dentro da cadeia, eles saem com dinheiro, eles fazem o diabo. E como é que vocês acham que entram na cadeia tantos celulares? Advogados não revistados. Uma vez eu escrevi isso aí, saiu num site em Mato Grosso, o presidente da OAB Mato Grossense, ficou todo incomodado, repetir tudo o que eu tinha dito, como eu repito aqui. Ou vocês acham que são uma raça de anjos, uma nova estirpe de anjos? É o que eu dizia quando prenderam Pimenta Neves, o que aconteceu? Não pode prender jornalistas? Nós somos todos honestíssimos, almas vivas puríssimas, como a do Lula, que ele vive dizendo, não é nada disso. Tem também, eu espero ansioso, a chegada da Lava Jato à área dos jornalistas. Eles já andaram tangenciando aí. Pode abrir tudo quanto é, é sigilo fiscal, telefônico, aqui. Eu posso falar em nome dos meus companheiros, porque eu os conheço. Agora, quem perde o sono, que se vire.